O Hélio Dantes tá falando o seguinte, pelo que eu observei, o crenço tá sendo destruído. Pois é, o Hélio, eu sou muito conservador nisso, porque tem versões dos dois lados e hoje a gente prefere, como tá muito nebuloso ainda, não tomar ainda, não bater o martelo em cima de um diagnóstico. Mas pelo que eu acho, eu tenho visto assim, é vão pegar analistas sérios, né? Você pega o Rodolfo aqui no Brasil, você pega o Berletic na Tailândia, você pega o McGregor, né? O Scott Ritter, sem ficar olhando vídeo propagandista de um lado ou de outro. Porque você pega, por exemplo, a CNN, ela sabe falar que Putin foi humilhado, desculpa, a humilhação não ganha nem perde guerra. Humilhação não ganha nem perde guerra. Olha, comandante, eu vou dizer uma coisa, eu não sei o que acontece exatamente lá nessa invasão da Ucrânia, não tenho dados, não tenho nenhuma informação, enfim, que não seja disponível publicamente, etc, etc, etc. Mas eu vou dizer uma coisa, que é percepção minha, percepção puramente pessoal, sem fundamentação em nenhum fato que esteja acontecendo. Entrar na Rússia é uma coisa, sair de lá é outra. Eu também acho. Entrar lá é uma coisa, Napoleão que o diga, Hitler que o diga também. Entrar lá é uma coisa, sair é... os russos batem cabeça, fazem um monte de bobagem, enfim. Mas, cara, entrar na Rússia é uma coisa, sair inteiro, né, sair andando é outra bem diferente. A história mostra isso. Olha o Fausto Nock aí. Não, eu acho que você tem completa razão. Na minha opinião, essa coisa foi meio atabalhada. Mas, foi o momento TikTok deles, né. Olha, o Fausto diz assim, não seria uma surpresa daqui a alguns dias desaparecessem tropas russas ao norte e ao sul de Kursk, fechando o movimento de PIS. Fausto, vou ser sincero, eu acho que até isso é difícil e vou te explicar por quê. Porque eu não acredito que os ucranianos estão construindo linhas dentro da Rússia. Eu acho que é um movimento disperso, que nem o comando ucraniano hoje tem controle total sobre as operações, porque eles estão dispersados ali. Eu acho que o que vai... na minha opinião, eu posso estar errado, né, eu não esquento a cabeça com isso, mas eu acho que o que vai haver é uma operação de limpeza, é caça mesmo, dos russos aos pequenos grupamentos ucranianos. É essa a impressão que eu tenho. Eles vão sair caçando... Depois vai dar... Tá entrando até ciriri aqui, deixa eu fechar a janela aqui, porque... Depois vai dar até filme, né, vai dar pra fazer Hollywood filme, aquele grupo de combate lá, o que sobrou dele, dois, três heróis fugindo, né, tentando cruzar a fronteira de volta pra Ucrânia, ou qualquer coisa desse tipo. Dá filme, dá filme isso aí. Mas, Cabral, você já notou uma coisa? Que depois do Telegram, começou a acabar o heroísmo, né? Você já notou? Pois é. Depois do Telegram, fica tudo mais difícil, você não consegue mais, não tem mais o herói, é uma coisa muito complicada.